Quem tá falando com vocês é o JV Porque é mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo de notícias e informações Aqui no canal Eu peço pra vocês se inscrever Que é o mais importante Ativar o sininho de notificações Pra vocês assim não perderem nenhum vídeo Quem não é inscrito se inscreve Vê o vídeo, deixa o like Ativa o sininho, valeu E vê o vídeo que eu acabei de colocar no canal Agora mesmo Que é de opções e contratações Que o Vasco poderia ir atrás Jogadores que se descacaram Então vai lá, dá aquela moral lá E vamos aí pro vídeo que é mais importante O Palmeiras, o goleiro Fernando Praz Pode acertar com o Vasco de jornalística Isso mesmo galera A verdade sobre a saída de Praz E o futuro do ídolo palmeirense Grêmio ou Vasco A saída de Praz Só pra vocês saberem Não foi tão tranquila quanto ele gostaria Ao merecer O maior goleiro da academia Desde São Marcos Não teve o tratamento adequado E a diretoria só voltou atrás Após a repercussão negativa Com o anúncio oficial de não renovação Mas o pior de tudo foi a promessa Do ex-diretor executivo de futebol Alexandre Matos Que jamais seria cumprida Chega mais Chega mais que eu te conto tudo Então aí Essa notícia tá no canal De um jornalística Tá bom Que ele contou lá Tudo sobre essa saída Um jornalística palmeirense lá de São Paulo Valeu Mas essa é a informação Que parece mesmo Que o Praz saiu ontem Não vai ficar mais Lá no clube E com isso Já tem dois clubes interessantes Grêmio e Vasco Pode ser o destino do Praz Agora aqui uma outra informação Pra vocês Campelo segue em Brusque Vai se Vai se Vai se encontrar Com torcedores Na noite Dessa terça-feira Que foi ontem Isso mesmo Campelo apresentou Uma proposta inicial De uma marca Ser escampada No calção Nas mangas E na parte superior Às costas O que ficou Inicialmente Inicialmente Nas mangas As imagens Que vazaram De dar o nome A um possível Miniscade O CT É uma torre Em São Januário De São de um projeto A longo prazo A explicativa É de que a parceria Evolua Para novos Formatos Caso tudo Dê certo A expressão Inicial Foi positiva Em ambas As partes Campelo Segue em Brusque E vai se encontrar Com torcedores Ele retorna Ao Rio de Janeiro No início No início Desta quarta-feira Galera Perdão Desculpa aí pelos erros Valeu Tranquilão Então ele vai voltar Aqui galera No início Da quarta-feira Agora hoje Então Nessa terça Então hoje Nessa tarde O Campelo Volca para o Rio de Janeiro Valeu Cara Tanta notícia Tanta notícia Que a minha cabeça Fica doida Agora aqui Outra notícia Aqui Mas não é nem notícia Mas eu vou dizer Cleyton não faz mais parte Do elenco do Vasco Nem ele Nem Ganilo Barcelos Foram Foram os primeiros jogadores Que fez Aquele texto Tranquilo lá Pedindo obrigado Os concedores Ao Vasco E poder vestir a camisa Então Ganilo Barcelos e Cleyton É os primeiros A deixar São Januário E não fazem mais parte Dos planos Do Vasco da Gama Para o ano de 2020 Agora aqui Uma outra informação Que foram cogitadas Aqui E você vai ter que entender Bem isso aqui O Diário Carioca Ele soltou Duas informações Que o meu campo Antipolar E que o meu campo Caminho Serginho Estaria vindo para o Vasco Mas a informação Que eu tenho aqui É o seguinte Especulações Oferecem suporte Ao interesse De alguns clubes Brasileiros Entre eles O Vasco Pelo meio Serginho Ex-América Mineiro E Santos Hoje No Caxima Procuramos O pai do atleta Que é Que é seu empresário Que não revelou Nada Nada que tenha chegado Ele não soube informar Se o tempo Em que o japonês Foi adicionado Galera Essa informação Que eu estou Trazando aqui Para vocês É que agora É de São Januário Tá bom É da fonte São Januário Que conversou Com o pai Do Serginho Que é o empresário dele Se você não sabe O Serginho Ele despontou Na América Mineiro Era um cria Da base Do Santos Não foi Utilizado Com isso Foi vendido Para o Caxima Anclas Que é um dos maiores Clubes do Japão O contrato dele Acaba No meio do ano De 2020 Com isso Ele pode fazer Um pré-contrato Em janeiro Agora E ele foi Cogitado no Vasco Parece que ele foi Oferecido Segundo algumas informações Que eu tenho Do seu Januário Mas não tem nada Concretizado Não tem nada De proposta Em mãos De Vasco E Caxima De Vasco Serginho Não tem nada Mas também Sobrou a informação Da Diário Carioca Que Diário Carioca Que o Vasco Já teria Contratado Cara Mentira O Vasco Não tem nada De negociação Com o Serginho Só interesse mesmo Que o Vasco Tem no jogador Por enquanto Vamos ver aí No decorrer Desses próximos dias Pode ter alguma novidade Agora Agora que informação Para vocês Que o Ross Renova O Acacante Ross Escafeliz no Rio de Janeiro E tem a vontade De permanecer No gigante Gacolina Dentro dos jogadores Que escamem Fins de contrato É o que tem A situação mais difícil Para renovar O empresário O atleta Aguardem o pagamento Do salário Para poderem entrar Em contato Com o Shenzeng Clube Chilês Para poder O atleta Permanecer No Brasil Se Deus quiser Vai dar tudo certo E eu tenho fé sim Que o Ross Vai ficar Aqui no Vascão Se Deus quiser Agora que informação Para vocês Renovação De Fred Guarim Vai renovar Guarim Volante de 33 anos Que vai permanecer No Vasco Pós Estar adaptado E estagoscando Da vida No Rio de Janeiro Mas para o mesmo Renovar O empresário Gacleta Aguarda A renovação Do treinador Wanderlei Luxemburgo Para poder Fechar A renovação Para fechar Para fechar A renovação Gacleta Pô Começou a falar O que é aqui Nessa merda aqui Então aí galera O Guarim Ele vai renovar Com o Vasco Só Só se o Vasco Renovar Com Pô Fechou E sobre isso Saiu até uma notícia Dizendo que o Luxemburgo Não vai nem ficar Não vai nem ficar no Vasco Tá brincando É sério Mas eu acho que é fake news Porque Ninguém Ninguém falou disso E também A informação não correu Em nenhuma fonte Aí vem uma notícia Aqui pra mim De um atacante Reforço O atacante O atacante argentino De 31 anos Germancano Envia proposta Ao Vasco Mas no momento A diretoria Está aguardando A questão financeira Para poder Entrar em contato Com o jogador Lembrando que O foco principal Da diretoria É a manutenção Da comissão técnica Opções Que o Luxemburgo Quer e vai ter Que contratar Germancano Parece que o Luxemburgo Não quer o cara Fazer o que né galera Sempre Sempre Um descaque Que pode vir pro Vasco Mas o Grêmio Vai lá e barra Essa possível Contratação Vamos ver E sobre ele também Sobre essa informação Que o Germancano O Grêmio Também entrou Também na parada O Grêmio Entrou na parada Está interessado Sim O Germancano E no Nicolas Blanche Então assim ó Vasco Abre o olho Porque se não Abre o olho Vai perder Esses jogadores aí Pra Grêmio Pra Internacional Que pode perder O Guerreiro Então assim Abre o olho Vasco Porque se não Abre o olho Esquece Vai perder geral Agora aqui Uma outra informação Pra vocês De Rang e Vasco Vocês sabiam Que Luciano Rang É vascaíno? Luciano Rang Presidente Gavan Provável Patrocinadora do Vasco Também é vascaíno Foi o que nós Confirmou Os que estiveram No encontro De ontem Segundo os presentes O mesmo teria Revelado Durante a reunião Ninguém sabia Cara O Rang É vascaíno Acho que isso também Deve Deixou Um pouco A cabeça dele Com autoestima E com isso Ele vai querer Colocar dinheiro no Vasco Vai querer sim 200 mil sócios Quase que tem por enquanto 181 mil sócios Ouvindo os diversos pedidos Da torcida Vamos prorrogar A promoção Até o Natal E atingir E atingir Essa marca histórica Terminar A Black Friday E tem início Olha E tem Rapidinho Início Só pra vocês Saberem E tem E tem início O Natal gigante Rumo aos 200k Vida e sócio do Vascão Vou deixar o link aqui embaixo Quem querer Vida e sócio Vai lá e vira Quem não querer Não precisa ser Vasco Agora que uma outra informação Pra vocês Emprescado pelo Vasco Luiz Gustavo Segue nos planos Do Guarani Para 2020 Segue nos planos Do Guarani Para 2020 Cara Olha quantas coisas Que vem acontecendo Guarani Segue nos planos Do Guarani Para 2020 O planejamento Da comissão técnica É Departamento De futebol Do Guarani Para a temporada 2020 É manter A maioria Do elenco Que disputou a Série B Do Brasileirão Além Do David Segurar mais 7 jogos 7 ou 8 jogadores O outro jogador aqui Cara Que eles vão tentar Que eles vão tentar Que eles vão tentar Que os caras permanecem É O Bruno Silva O Luiz Gustavo O Lennon O Jefferson E o outro jogador Meu canal aqui Não é sobre o Guarani Então Se ferra o Guarani Nessa merda Que é Vasco Valeu Pode pegar o Luiz Gustavo aí O Bruno Ritter Não está sendo utilizado Guarani Pega o Bruno Ritter Pode pegar ele Que o Vasco Vasco Vasca nem ligando Fazer o que É complicado Agora que eu mostro Informação para vocês Vasco Condicionam Renovação A permanência De Luxemburgo Isso mesmo Galera O que significa isso Significa que os jogadores Querem que o Luxemburgo Permaneça no Vasco Vasco já tem Em mãos Propostas de Germancano Viu Eu falei para vocês aqui Galera É verdade mesmo Então aí o Vasco Tem mesmo Nessa proposta Do Germancano Parece que foi O próprio jogador Que mandou O próprio staff E cara Já mostra Já mostra Que o cara Ele quer mesmo Jogar no Brasil O Germancano Mas para você Jamancano Para você Jogar aqui no Brasil Para você jogar No clube de regata De Vasco da Gama Tu vai ter que passar Pela barreira De Vanderlei Do Luxemburgo Agora aqui A informação que vem Segundo algumas informações Lá do Peru O atacante Antipolar De apenas 22 anos 1,69m de altura O Deportivo Binacional Binacional Do Peru Teria sido oferecido Ao Vasco A informação aqui Que está em espanhol E cara Esse jogador Ele é um garoto Que vem se descacando Há muito tempo O Ange Polar Alguns clubes Já colocaram O olho grande Na contratação dele Casgo Alianza Lima Um grande clube Lá do Peru E entre outros clubes A pessoa que vai ficar Nasci no quase canco Mas que é um amigo meu Que já que eu coloco O nome dele Que foi Josué Calmo o jogo de Josué Ele que tinha falado Para mim no começo do ano João Fala dele no canal Falei do Ange Polar Tá bom No começo do ano E cara Ele Do nada Foi oferecido Para o Vasco Vamos ver aí O que o Vasco vai fazer Se o Vasco vai ficar Interessado No jogador Porque os números dele Galera É um número muito grande Na Copa Na Copa Movistar Lá no campeonato Peruano Ele em 31 31 a partir das 8 gols E 8 assistências Para um jogador De apenas De 22 anos 1m69 Mas ele joga também Né galera Num time Um time fraco Um clube que não tem Nem espera Um time que não chega Nem aos pés do Vasco Que é esse time aí Do Peru Então assim cara O número dele é bom Mas ele Vamos dizer que ele tá jogando Uma série B da vida Então assim Ele tá jogando num time fraco Num time Que não é de nome Então assim Nós não sabemos Se ele vir pro Vasco Nós não sabemos Se ele vir pro Vasco Se ele vai conseguir mostrar Esse futebol Que ele está mostrando Lá no Peru Mas vamos ver O jogador foi oferecido Segundo algumas informações Que eu tenho Ah João Mas que isso é uma Diário Carioca Dele e do Serginho Galera Cara Diário Carioca Que é só Só pra você ver Que é só iludir Vocês com os dedos Aqui no canal Eu pego as notícias Certo Independente Se o nosso Diário Carioca Que soltou Mano Ferra eles É eles É eles Que eu nem aí A informação Eu trouxe aqui pra mim Mas eu não tô Querendo iludir ninguém Tá bom Só interesse Interesse O cara foi oferecido Pro Vasco O Vasco O Vasco não tá querendo Nem contratar o cara A verdade é essa Vasco não tem interesse Nos jogadores A verdade é que os caras Foram oferecidos Para o Vasco O Vasco vai analisar E vamos ver Se ele vai ser contratado Ou não Agora aqui a informação Pra vocês Com o Guarim Guarim deseja ficar no Vasco Mas quer salários Em dia E permanência De Luxemburgo Isso mesmo Galera Tido como Uma das prioridades Para montar O Guarim em 2020 O Meia Fred Guarim Negocia sua renovação De contrato com o Vasco No mercado da bola Encantado Com a torcida Por Ismaltina E com o Rio de Janeiro Colombiano Cogita continuar E adiantar Sua ida Para os Estados Unidos Mas se Mas se Mas se Mas se Norteia Por algumas questões Como a permanência Do técnico Vandeleiro Luxemburgo E a quicação Dos salários Atrasados E um time mais Competitivo Então aí galera O Guarim Ele quer ficar no Vasco Com salário em dia Que eu acho difícil Pra caraca No ano que vem Com o Luxemburgo No Vasco E também com um time Competitivo Um time melhor Poder conquistar tículos Então assim Ele quer isso No Vasco Porque se o Vasco Não fizesse daí Pra ano que vem Ele vai vazar E vai pros Estados Unidos Agora aqui Uma informação Pra vocês Do Jordi A minha fonte Eu fui em contato Com o empresário Do Jordi Vocês vão saber aqui Situação do Jordi A minha fonte Falou hoje Falou hoje Com Seu agente Que revelou Que nada oficial Chegou Ele vai conversar Com o Vasco Entender Entender O que o clube Tem em mente E juntos Definir O caminho a seguir A intenção É se reunir Até o meio Da próxima semana Pós o mercado Já está agitado Então aí galera Vai ter mesmo aí Uma reunião Entre Vasco E Jordi Pra ver se o cara Vai querer ficar ou não E segundo algumas informações Que eu tenho O Jordi Ele vai querer Isso daqui Destaque do CSA Destaque do CSA E com o contrato Com o Vasco Jordi quer ir Para um Quer ir para um clube Onde tenha condições De jogar Regularmente O que significa? Significa que o Jordi Ele quer ser titular Em todos os jogos Ele não quer ser banco Do Vasco Se é pra voltar pro Vasco Eu vou jogar Num Cuiabá Numa Ponte Preta Eu vou jogar Numa Chapecoense Eu vou jogar Num tal clube Então o Jordi Ele não quer ser banco Do Vasco Se é pra ele voltar pro Vasco Ele quer ser titular Pô Se é pro Vasco Não der oportunidade E ficar no banco O moleque Não vai permanecer na Corina E vai querer sair Então Vasco Abre o olho Vasco abre o olho Porque senão Minha mão Já era Agora aqui Vamos para umas outras Informações pra vocês Breno e Ramon Que não jogaram Em 2019 Por ainda se recuperarem De graves lesões Sofridas em 2018 Estão sendo preparados Para ficar à disposição Da comissão técnica Na pré-temporada de 2020 Os jogadores farão Uma preparação Específica Durante as férias Então informações Pra vocês De Breno e Ramon Agora aqui Informação pra vocês Do Raul Cáceres De acordo com o seu empresário Regis Marques O lateral Paraguai O Raul Cáceres Não fica no Vasco Em 2020 O Paraguai Volca O Serro Portenho Com quem ainda tem contrato Ele começou o ano Como titular Mas perdeu espaço Após chegada de professor Renovação de Henrique Com o Vasco Esbarra Em dívida salarial Zagueiro Aguarda promessas De pagamento Para concluir As conversas Com o Trato Se encerra neste mês O Vasco Quer renovar com o zagueiro Oswaldo Henrique Para 2020 Mais uma questão Financeira Fez a negociação E Empacar O zagueiro Aguarda que o clube Cumpra A promessa De quitar Pendências Salariais Para só depois Concluir as conversas Então assim Já tem tudo certo De renovação Vasco Henrique Mas a negociação Deu uma esfriada Porque o Vasco Não pagou Algumas dívidas Salariais Para os jogadores De Guarim O Fred Guarim O Henrique E também Outros jogadores Diretoria Deu previsão De quitar O restante Das dívidas Até o dia 16 Deste mês Então a informação Para vocês De salários Acresados Do Vasco Vasco vai pagar Provavelmente No dia 16 Deste mês Aí sim Vai dar um alívio Financeiro Para o clube E para os jogadores Poderem renovar o contrato Em nome de Jesus Então estamos juntos Família Esse é o vídeo Para cima deles Isso aqui é Vasco Abraço Vasco